Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração e vem, 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 vem Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração